O governo anunciou o corte adicional de quase 7 bilhões de reais no orçamento deste ano. A medida foi necessária para o cumprimento do chamado teto de gastos, a regra fiscal que limita o aumento das despesas à inflação do ano anterior. O Ministério da Economia teve que encaixar aumentos de custos da Lei Paulo Gustavo, que destina recursos para a cultura e com o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Isso significa que os ministérios vão ter menos dinheiro no momento em que os ministros reclamam da falta de verbas. Os detalhes de onde ocorrerá o contingenciamento devem ser divulgados na segunda-feira. O bloqueio agora já se aproxima dos 13 bilhões de reais.